Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de Roblox, de anime fighting aqui no canal. Ó que bonitinha, já tô com o meu bijumode aqui, e não estou sozinha, no vídeo de hoje eu chamei uma pessoa ilustre, assim, que ela, eu chamei, assim, pela força dela, porque ela vai me ajudar a fazer uma coisa muito legal hoje, que você já deve ter visto no título, né? Que é tentar enfrentar o boss Broly. Cadê? A pessoa já saiu correndo, cadê? Ah, aqui. Mesmo, você me chamou pra eu te carregar no Broly, é isso? Eu não chamei pra você me carregar, assim? Eu quero uma ajuda, assim, pouquíssima coisa, entendeu? Aham, uma ajuda. Eu tenho 8 trilhões, você é uma simples Mariana com 8... Eu tenho 500 milhões, já tô forte. 500 milhões? Verdade, tá quase chegando num bilhão. Tá, mas é porque, assim, o pessoal comentou no meu vídeo que os poderes da Kurama não eram tão bons assim, e falaram que tinha esse outro boss que eu nem sabia em uma outra dimensão que eu nunca tinha ido. Então... Então, eu meio que já te falei isso, né? Que o poder da Kurama já é ultrapassado. Sim, mas aí eu não confio muito em você. Aí o pessoal comentou, eu falei, hum, tá, se eles disseram, tá falado. É assim que funciona. Não, é o seguinte, eu vou... Eu vou já criar o grupo, já, porque senão você vai ficar enrolando, aí você vai criar nunca esse grupo, velho. Calma aí. Eu vou criar um grupo, vou puxar você e vou puxar quem quiser vir pro grupo também. Aceitei. Chegou o convite aí? Chegou. Nossa, mas eu acho que você segue, não sabe ver o convite, velho. Onde que fica? É só você clicar... Tá vendo como você não sabe? É só você clicar embaixo do bagulho ali onde tá o seu status, lá vai ter o grupo e o convite. Ah, tá, eu não sabia disso. Aí é difícil, né? Eu pergunto pra você, chegou? Você fala, não, mas óbvio que não chegou. Porque não apareceu nada. Bom, enfim, eu vou mandar aqui no chat perguntando se alguém quer fazer, quem quer ajudar. Deve ter algum boludo aí que eu também tô invitando. Algum, sei lá. É, então, algum mexicano. Pessoal lá do México. Pessoal lá do México. Ó lá, alguém quer ajudar no Broly? Ninguém, porque ninguém respondeu. Tenho certeza que se você... Ó, eu. Ah, tá bom, tá bom. Pra onde que fica mesmo? É, Gold Experience Jiu-Kun. Nossa, mano, você tá mó forte, que merda. Eu parei de usar aquela minha conta porque eu tava muito fraca. A sua conta primária, você quer dizer. É, é, a minha primária. Eu tô usando essa do Guerra mesmo e vou ficar aqui. Ó, o pessoal já tá aqui, tudo aqui, ó. Mariana, eu ajudo no Broly. Quem tem mais? Fala o nome aí, tipo, quando eu for pro Broly, vai puxar todo mundo. Eu ajudo também, Isaac e mais. Só tem vaga pra mais um, você tem que convidar a pessoa boa. Deixa eu ver, Isaac, quanto que ele tem? Ah, chama esse Isaac, ele tem quadrilhões. Não saiu não, ele tá aqui. Mano, ele é Akuma. Qual que é a classe dele? Meu Deus, Akuma é... Nossa Senhora, eu tô longe. É, 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 então. Já aceitei. Eu tô chamando ele aqui. Vou aceitar e bora. Aí, pronto, aceitou. Vou puxar, hein. Vou puxar pra gente fazer o Broly. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Mano, quadrilhões. Um, dois, três, cheio. Foi? Foi. Foi, 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 boa, nice. Ele disse que ele vai ser o Tank. Até porque... Olha, eu não falo, na verdade, não muda nada, velho. Tipo, lá no Broly tem aquele negócio do Tier 1, 2, 3 e tal. Aham. Tipo assim, o que acontece? O Broly, ele vai dar dano em você, o mesmo dano que vai dar no cara, dá em você, sabe? Tipo, não muda muita coisa. Ah, mas ele deve ter muito mais vida, né? Cadê? Eu acho que ele não veio. Ah, não, ele tá aqui. Tá, cadê? Starts em 50 segundos. Vamos entrar? Ah, se quiser pode ser. Vai lutar lá de quê? De Grimório? É, porque eu tava lutando até de negócio. Fruta, mas disseram que não. Eita, pô. Eita, eu fui tacado pro alto aqui do nada. Como assim? Vem, entra aqui. Já entrou? Tô voltando, calma aí. Então, olha, eu recomendo pra você batalhar com qualquer coisa que seja muito de longe, Mariana. Então, mas o Grimório é de longe. O Grimório é o que você tem mais de longe? É. Tá, perfeito. A outra coisa que eu tenho é tipo o stand, mas o stand é uma merda. A creak que eu peguei é aquela de soco lá do One for All. Ah, não. Nossa, é uma merda. Não, não é que é uma merda. Ela é forte, mas só que pra PVP ela... Nossa, eu não gosto de negócio de perto. Na verdade, eu não gosto de nada, porque é... Eu nunca tive essa quick, eu não sei. Mano, ela é tipo... É soco, chute... Spawnou, 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 spawnou. Cuidado. Caraca. Cuidado pelo... Cuidado pelo... Ó, é o seguinte. Ele é muito mais difícil de se derrotar. Muito, muito mais. Meu Deus do céu. Ele parece uma pessoa... Nossa... É, exatamente. Ah, é claro que ele veio na minha cabeça, né? É. Claro que ele veio na minha cabeça. Deixa eu ver. Foi nele, foi nele, foi nele. Deixa eu pegar a minha espada. Ele é muito... Calma aí, calma. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou paralisar ele, que ele não vai atacar ninguém. Mas aí... Pega... Ah, merda. Ele saiu andando. É. Mano, ele é muito difícil, mas também os poderes devem ser bons, né? Ele, cara... Ó, pegou, pegou. Meu Deus do céu. O cara tá com o negócio do Atacan Titan, sei lá. Aham. É mais fácil derrotar o... O tipo, o outro carinha lá, tá ligado? O do Haki do Rei, que é o besta. Que é o, tipo, o mais forte que esse aqui é, entre aspas, derrotar ele. O brulho é muito forte. Mano do céu. Ainda bem que tem todo mundo aqui, eu não ia aguentar. Ai, meu Deus. Nossa, né? Eu falei, tipo, só eu e você ia dar problema, porque é muito complicado. Ó, não deixa... Não fica perto dele, não fica perto dele. Eu não fiquei, é porque ele veio. Cadê? Cadê o menino? Ele derrota muito rápido, muito, muito rápido. Mas os poderes dele é bom, assim? Pra caramba, muito bom. Nossa, não foi nele, que merda. Nossa, quase que... Eu tô pensando... A fruta não é bom nele, né? Pra ele. A fruta... Não, não é bom, não. Porque tem um poder da fruta que ela é bem, tipo, de perto, assim, então... Talvez seria bom. Nossa, mas tá... Eu tô dando dano. Se você pega um poder de perto, eu acho que você toma muito dano. Mas a gente vai ter o otário, relaxa. Eu tô sendo otário. Falta bem pro... Nossa, o cara tá ali na cara dele. Aham, falta bem pro aqui. Ó, esse meu ataque, ele é bem... É bem forte. Calma, travei ele. Aí sim. Ó, travei ele, tá travado. Só o pessoal acertar agora. Aí, boa, terminou. Ah, terminou, mas eu não peguei nada. Você pegou alguma coisa? Não, nada. Easy demais. É, Lizzie. Ó quem foi o Mochihiki. Cadê, cadê? Cadê? Olha, não viu o que mais deu dano, mas viu o que mais deu tapa. Nossa, eu fiquei em último, que palhaçada. É, também o pessoal é muito mais forte que eu, né? Ah, que lindo. Tier 2, será que a gente aguenta? Quer tentar? Olha, se ele não vir em mim e nem em você, talvez a gente aguente. É, é, é... É, assim... É, eu não boto tanta fé, não, mas tá bom. Ah, vamos tentar, né? Vai que... Deixa eu mandar aqui. Você tem a Sakura aí como champion? Não, só tenho pico. Ufa, se tivesse a Sakura... É porque nem eu tenho a Sakura, velho. Se a gente tivesse a Sakura, seria muito mais fácil. Entra, então. Vai, vamos. Olha lá, ele perguntou se eu não ganhei nada. Não, a gente não ganhou nada. É muito difícil de ganhar, velho. Quando ganha, tipo, se ganhar... Se você tiver muita sorte e você ganhar o modo, você tá feita. Porque o modo dele é o mais forte que tem, sabe? Sério? Qual é o modo dele? Aham, o Super Saiyan é de lendário. Caraca! Você vai ganhar esse verdinho aqui. Tá vendo esses caras de verdinho aqui, ó? Ah, tá. Nossa senhora, então eles já fizeram várias vezes. Uhum. Você vai ganhar esse modo. Ele é muito tanque. Muito, muito tanque. Tipo, ele é de durability? Uhum. Nossa senhora. Se a... Deixa eu ver aqui quanto que é cube, ó. Ele é que ele é muito tanque. Meu Deus, mano. Ele sai louco atrás das pessoas. Olha lá, olha lá. É, ele sai rápido pra caramba. Rápido, mano. Nossa senhora, mas sai... Tá, eu acho que eu tô acertando ele, eu acho. É, por sorte mesmo. Se você acertar, se você errar, lá vem que você tem mais sorte e pega. Toda... Igual no Guerra. No Guerra eu acabei com a Kurama e você ganhou o modo Kurama. Você acredita que teve gente falando que eu tava roubando? Porque você conseguiu o modo Kurama? É. Tipo, ai, é... E eu tenho falado mesmo, nada mais do que custa. Nada a ver, mano. É por sorte. Eu falei, é por sorte. Tipo, mano, é igual aqui. Se eu ganhar, é por sorte. Porque olha a força do pessoal. Nada mais do que justo. Você não fez nada e pegou o modo Kurama, velho. Não, não fiz nada. Eu merecia muito o modo Kurama. Não é assim também. Você tá quase sendo derrotada, não? Não, não sou eu ali no meio. Ah, tá. É o cara aqui que tá de lendário. Beleza, olha, Mariana. Sobrou eu e você. E mais um cara. Quê? É, e o Bruno tá aí em cima de você. É, eu tô vendo. Eu vou travar ele. Calma, calma. Vou travar ele. Relaxa. Pronto, travei. Travei ele, travei ele. Nossa, tá queimando a cara dele. Ô, mano, sai daqui. Vou, ó, eu vou travar ele de novo. Calma aí, vou travar ele de novo. Travei. Boa, travei. Toma. Nossa, mas até meu poder sair, ele já saiu correndo. É. Vocês têm que aproveitar e atacar junto com o pessoal. Eu já não tenho tanta vida pra atacar ali, não. Nossa, o cara aqui já tá indo embora também. Se eu tivesse Sakura, seria muito mais fácil. Só que eu não tenho Sakura. Ela ia generar minha vida. Nossa senhora, ele pulou na hora que eu taquei. Ô, Jesus. Nossa, ele tira bilhões. Ó, toma cuidado. Ó, toma cuidado. É, porque ele tira o tanto que você tem. Nossa, a minha skill demora muito pra sair e morrer. Que merda. Será que mesmo se a pessoa morrer, ela pode ganhar alguma coisa? Sim, se a gente derrotar ou se a gente não derrotar também tem a chance. Nossa, que bom. Deixa eu ver aqui as coisinhas. Mesmo fazendo, tem a chance. Caraca, aqui é tipo... Tem gente que já me falou que... Oi? Tem gente que já me falou que ganhou o modo do Broly, tipo... Derrotar, sei lá, arrancando 200 de vida dele. E ganhou o modo. Nossa. É, então. Nossa, ah... Só que a porcaria que foi que a gente chamou, tipo, 5 pessoas. E tipo, dos 5, 3 morreu. Sobrou só eu e o cara. E quanto mais pessoa tem, mais vida o miserável tem, tá ligado? Nossa. Ele tava com 2.800 e pouco de vida. Então, quando a gente vai conseguir derrotar? Nunca. Você quer assistir? É, então. Nunca mesmo. Muito difícil a gente conseguir derrotar ele, velho. Ah, a tier 1 até é fácil. Tipo, ficar... Eu acho que pra pegar, tipo, ficar indo tier 1 toda vez... Acho que é mais fácil. É, é mais fácil. Mas, é... Caraca, vocês tão tancando, né? É, eu tô tancando. O cara tá lá de longe. Caraca, você tá forte, então. Não, não é que eu tô forte. É que ele dá dano referente ao que eu tenho de vida. Então, só tem que ser ligeiro. E o outro carinha aqui também não é tão fraco. Ele é bom de ataque. Ele tem uns ataques bem fortinhos. Só que eu tô quase sendo derrotado já. Se pau, eu vou ser derrotado agora. Porque eu tô tancando progressões. O cara perguntou o que eu tenho de especial aqui. Nada. Só tem a Devil Fruit e o Grimoro do... É do Yuno, né? É, do Yuno. Se eu tivesse a Dano... O Danoeli seria muito bom pra você fazer o resto. Ah, a Danoeli é bom porque uma vez... Foi no Guerra, eu acho. Eu fui pegar e aí eu vendi ela. Porque ela era a última. Então, o Danoeli é melhor que o do Yuno pra tirar PVP. Sério? Ela é tipo... Tem bastante ataque de longe? Ah, é então. É porque ela tem ataque de longe e de perto. Ah, não ganhei nada. Mano. O tempo acabou. Eu dei 34... Ganhei! O menino ganhou, cadê? O menino ganhou? Meu Deus! É sério que ele ganhou? Mano, ele é o mais forte e ele ganhou. Mano, caraca. Nossa, que sortudo, velho. Parabéns. Nossa, cara. Pelo menos eu peguei... Eu só pego most hits, né, velho? Eu já nunca pego. Olha lá. Só ficou eu. Cadê, cadê? O que será que ele pegou? Será que ele pegou o modo? Não sei. Mano, imagina. Ele já tá, tipo, muito forte. Eu acho que ele pegou o modo, certeza. Olha o carinha aqui atrás. Eu não vi ele usando o modo antes. Cadê? Vamos ver. Ah, não, não é o modo, não. Ah, ligou o poder. Claro, olha. Vem cá, vem aqui fora pra você ver. Aqui, ó. Quando ele lança, saem os meteoros do céu. Sério? Bem aqui em cima. Quando ele lança, saem os meteoros do céu. Gigantesco. Tipo, os meteoros roxos. É bem forte. Ah, caraca, mano. Olha isso. Jesus. Ah, cara, deixa eu ver. É tier 3 agora? Não, tier 2. Mas eu acho que a gente não vai tankar. É, se entrar todo mundo se matar e pegar tier 1, a gente fica comenta. Vamos falar isso, então. É, então. Calma aí, deixa eu avisar. Fala aí. Nossa, mas ele travou toda a palavra. Tier 2, se derrota. Olha, já começou já. Você já se derrota. Não se derrota ainda, não. Não, eu já... Ai, meu Deus. Eu sou muito burra. Cabeça de vento. Vai, calma aí. Deixa eu me derrotar aqui. Eu vou dar antes um ataque no Broly, porque da última vez que eu fiz isso aqui, eu ganho o poder, né? Sério? Sim. Nossa, velho. Eu vou fazer isso. Ah, não dá pra mim entrar, porque eu já negociei. Nossa, se você ganhar alguma coisa, eu vou ficar muito brava. Todo mundo se matou e, tipo, eu fiquei solo contra a Kyuubi. Aí, tipo, eu ganhei o poder da Kyuubi. Meu Deus. Eu ganhei o Rasen Shuriken só. Só que eu queria aquele poder lá, que é, tipo, várias bolonas, tá ligado? É, todo mundo já se derrotou já. Só ficou dando dano no Broly e eu. Vai logo, palhaço. Calma, calma, calma. Calma. Caraca, mana, vendo aqui o quadro, aqui é só de um trilhão pra cem quadrilhões. Me derrotei. Me derrotei. Vamos ver. Eita, ganhei nada. Eu não sou se eu tivesse ganhado. Falei, ganhei o modo. Vamos começar outro lá, já tá tímido, já. Vamos lá, então. Chama eles aí. Pronto, amei todo mundo já. Foi. Vamos colocar meu negocinho aqui. Já equipe o seu Grimório e vamos tentar de novo. Nossa, depois eu vou... Nossa, eu vou gritar. Depois eu vou ver de pegar o Grimório da Noelle, então. É, ele é bom pra PVP. Qual outra coisa tem de bom? Você usa mais o quê? Ah, nessa minha conta aqui eu tô usando muito o Grimório. É porque eu tenho outras coisas boas. Só que, tipo... Sei lá, não tão boas assim, sabe? Qual são os seus melhores champions? Qual que é o champion que você tem? Nem pergunto, nem... Ah, sim. Olha, eu tenho o Luffy com o Narumi. O Luffy, ele dá o quê? O Luffy, ele treina 40% de agilidade e 35% de força. Ah, tá. Ele aumenta o dano da sua fruta por 25%. Caraca. O Naruto, ele te dá mais 20% nos chakras, treina 55% do chakras. O Yami, ele dá mais... Ele dá mais dano no Grimório. Tipo... É, ele dá mais 25%... Ele dá mais 20% de dano no Grimório e dá mais 45% de multiplicador na espada. Tipo, eu filtro na espada offline, sabe? Nossa, eu queria o do Jirai. Olha, o menino mandou também. Eu queria o Jirai. Isso, vai neles, me deixa quieto. Eu queria atacar o Broly. Mano, não, não é possível, mano. Eu taco a skill, ele faz o quê? Ele sai correndo. O pessoal tinha que arrumar ele. Isso que tem, ele é tipo o segundo, sabe? Não era pra ele ser o mais difícil. Tipo, o mais difícil era pra ser o outro lá, que é o Beast King. Mas onde que fica isso? Ele fica num treino de quadrilhão. Eu acho que é Sixalhões ou Quadrilhões, não sei. Ah, então isso aí deve ser com frango. Mandar real, tipo, eu consigo solar esse outro, sabe? Bem mais fácil do que o... Ele é bem mais fácil do que o Broly. Sério? Porque ele não acerta tanto. Sim, ele é lerdo. Tipo, não é que ele é lerdo, ele é grandão. Então, tipo, o Broly, a gente tem problema de acertar. Porque ele é pequenininho. Agora esse outro não. Esse outro é gigantesco. Ele é tamanho de uma Kurama, quase. Nossa. E Kurama é bem mais fácil de acertar mesmo. Sim, a Kurama é qualquer pessoa acerta. É muito fácil. O problema do Broly não é que ele é forte. O problema do Broly é acertar ele, que ele é pequeno. É, porque ele é tipo uma pessoa mesmo, um player. É, então. Ele é tipo um player. Aí, tipo, você tem que ficar usando ataque de corpo a corpo nele pra acertar bem. Nossa, e ainda ele fica andando. Ele é muito rápido também. É, então. Ele é muito rápido. Mas é suave, é suave. A gente já tá acabando. É, já tá acabando. Tipo, quando alguém pega pra ficar segurando ele, é muito mais fácil. Então, eu... Eu vou entrar nele aqui. Só não seja derrotada, pelo amor de Deus. Tô só dando bala de longe. Só vai atacando de longe. Ó, eu vou travar ele. Travei ele, travei ele. Tá vendo? É, porque quando eu clico na minha skill, tipo, demora muito tempo. Mas, ó, deu dano. Ai, Jesus, me abençoe. Me dá uma skill, me dá alguma coisa, me dá um modo. Calma, calma. Eu vou travar ele de novo e você acerta. Ó, travei. Vai lá, acerta pra você dar mais dano nele. Dei. Nossa, ele não vai... Ele andou, né, mano? Se você for mirar o Rasenshu, o que você vai acertar sabe quando? Nunca. É porque eu fico intercal... Ah, merda! Você ficou com alguma coisa? Nada. Ah, mano, que merda. Será que alguém ganhou? Hum, capaz. O cara já mandou o quê? O quê? Ele deve ter pego alguma coisa. Passei o eneno damage. Nossa, eu tô em última. Coitada de mim. Eu sempre tô em primeiro no Mosh Hitch, né? Mano, eu dou bilhões. Tem noção? O pessoal dá tudo quadrilhões. Você dá trilhões. Nossa senhora. É, eu sou amizade, linda. Nossa, eu sou uma formiga. Tá, mas eu acho que foi isso, né? Nossa missão, eu acho que deu um pouco errado. Mas pelo menos a gente viu, né? Que ele é muito difícil pra se fazer sozinha. Eu não vou tentar vir aqui sozinha, né? Sabe o que você deveria fazer pro próximo vídeo? Hã? Você poderia chamar o Frango pra ir no Bichiquinho. Verdade. Mas tem como eu ir lá nele? Tem. Se ele te puxar, tem que ser. Caraca, mano. Como assim? Eu pensei que não dava. Eu nem sabia que eu podia vir pra cá. Não, é porque tipo assim... Tem, tem como você ir pra qualquer lugar, sabe? Igual, eu consigo ir pra lá. Só que se você for fazer o Bichiquinho comigo, pode ser um pouco mais difícil do que você fazer com o Frango. Ah, porque é o Frango, né? É, porque ele tem todos os poderes do jogo. E eu não tenho todos os poderes do jogo. Ele é simplesmente o mais viciado. É, ele é simplesmente o mais louco jogando esse jogo. Mas, ó, é nesse ponto aqui que eu fico. Eu treino aqui. Sério? Nossa, por isso que eu nunca te vejo, né? No outro lado, no outro lado eu não treino. Eu só posso treinar aqui. Um dia você irá me ver aqui. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam da ideia dele de chamar o Frango pra gente tentar ir lá no Bichiquinho, que eu nem sei qual que é. Porque eu nem sabia que ele existia, mas ele falou, né? Que é mais fácil, deve ser mais fácil. Porque o Broly é muito, como vocês viram, é muito difícil de eu acertar as coisas. Eu até dei um daninho, mas eu acho que eu dou mais dano na Kurama do que nele, porque é muito difícil de acertar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente não ganhou o nosso modo aqui do Broly, mas não tem problema. Pelo menos a gente treinou um pouco, né? A gente conversou, né, com o pessoal. E também o Patrick deu essa ideia da gente ir lá no... Esqueci o nome dele. No outro boss. Eu acho que é da terceira dimensão. Pra tentar pegar os poderes e talvez o modo. Eu não sei se ele tem modo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa o seu like. Comente aí embaixo o que você acha, o que você acha que eu posso fazer. Enfim, se inscreve no canal, porque todos os dias tem vídeo de Roblox aqui no canal. Um de Rekt, um de Roblox e um de Minecraft. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho